E o nome desse bichinho, o nome desse bichinho aqui é Saguí Ó, tá vendo? É tudo roedoso esse trocinho, é tudo roedoso Tem pato, tem barreco, tem ganso, tem tudo Aqui na praça Santar do Brasil E tem muito, hein? Tem muito, galerinha, ó, muito bichinho, galerinha Vou fazer uma gravação pra vocês ali, tem mais de 100 Tem muitos, muitos bichinhos Eu acho que é Saguí, o nome desse troço, acho que é Saguí Acho que é isso mesmo Ó, tem gato, ó Ó Tem gato, ó, tem muito, ó Tá vendo, ó Tá comendo, ó Aí é muito, não é pouquinho não, hein Tá vendo, ó Aqui é Campo do Santana Central do Brasil E é muito, né, pouquinho não, galerinha Tem muito, hein Tem muito, galera Fica, galera, mais aqui, galera, ó Olha ali, ó Tá vendo, ó Tá vendo? Tá vendo? E é muito, não é pouquinho não Tá vendo? Ó Valeu, galerinha, até no próximo vídeo, tá bom? Daqui a pouquinho Estamos de novo na... Na área Na área Daqui a pouco ... Tem... Uma área Obrigado.